Grupo que já recebemos na sala de imprensa, uma salva de palmas! Seja bem-vindo! Be welcome! Arigatou for coming! Desenta aqui também! Desenvolvindo! Cadê o internet que a gente fez? Não tem? O Ricardo que vai fazer? Sit anywhere, sit anywhere! O Tânimo tu fala inglês, mano, ele é de boa! Não, mamãe, tem cadeira pra todo mundo, vem, Rãs! Tem cadeira pra você, amor! Tem cadeira a mais! Se chegar algum retornatório vai ficar em pé! Ô, Rãs, você tá gravando e deixou pra ir no seu porra! Foi? Não, fala aí! Não, você vai parar, deletar isso aí e começar de novo! Então, vamos lá, gente! Acho que a gente tem 18 minutos de entrevista, tem que dizer o primeiro? A pergunta é para o senhor, Ria Takatakatori, que é como tá sendo essa experiência de virar um produtor de conteúdo do YouTube produzindo material de música de Fox Arts? A gente tem 15 anos antes de ver, o senhor, Ria Takatakachi, que é o senhor, Ria Takatakashi, que é o senhor. E agora eu quero que a gente tenha gostado de fazer isso. Então, é bom. É bom. Faz 15 anos que eu não vim para o Brasil, então está sendo uma experiência muito legal. E no meu YouTube eu faço muitos covers, e é uma experiência também muito boa fazer música para o YouTube. Tem muitos brasileiros que inclusive mandam comentários lá para o canal, e ele está falando que em breve nós dois faremos uma collab no canal dele, e a gente está planejando isso juntos aqui, e falou que a sua camiseta do Golcad é muito bonita. Bom dia a todos, Leandro do Universo Raider, e minha pergunta vai para a Janaína, que todos aqui são veteranos de Anime Friends, ano passado foi o seu primeiro Anime Friends aqui, cantando no Super Friends Spirits, eu queria saber, eu queria que você contasse como foi a experiência de ter visto tantos fãs até hoje, nas suas músicas. Som foi. Bom dia a todos e todas. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, repito, ano passado, aquele evento, e hoje também com certeza será, uma coisa inesperada, assim, eu não tinha ideia do tamanho, da dimensão que a gente atinge, né? E é incrível, e a gente recebe tudo isso de volta, né, o que a gente manda ali no palco volta tudo para a gente, é um presente divino mesmo, é uma honra poder fazer parte de tudo isso. Eu agradeço mais uma vez por estarem aqui, e agradeço a todos vocês que fazem tudo isso acontecer também. Obrigada. Bom dia, sou o Marcos do Palco News, a minha pergunta é para o Ricardo, que é sobre, aqui, qual é a sensação e a experiência de esse time incrível para trazer para o Anime Friends e cantar todas essas músicas nostálgicas para esse novo povo? É incrível, é maravilhoso, eu, quando eu morei no Japão em 99, eu descobri o poder desses shows de Anime Song, era um movimento que estava começando lá no Japão ainda, shows para adultos, com os cantores originais, né, aquelas vozes que a gente escuta, então desde essa época eu nunca mais saí desse meio, nunca mais deixei de amar Anime Song, nunca mais deixei de sonhar em trabalhar com Anime Songs, aí entrei para o Jam Project, a vida foi seguindo, o Anime Friends chegou, e é muito legal o formato de show que está rolando hoje, né, desde o ano passado, mas acho que especialmente agora, que é uma mistura dos cantores oficiais do Brasil com os cantores oficiais do Japão, então dividir o palco com eles, da mesma maneira que acontece lá no Japão, eu acho que a gente está chegando no formato ideal, e isso é, pô, daqui pra frente eu quero expandir cada vez mais isso exatamente como que é o Japão. Bom dia a todos, pergunta novamente para o Ricardo Cruz, você gravou uma canção dedicada aos heróis, então, hoje você acredita que as músicas, as anime songs, elas falam muito sobre nostalgia, ou falam também sobre outros aspectos que podem influenciar as pessoas em termos musicais? Heróis, se diz a do Jam? Isso, aquela do Jam que você gravou com o Jam Projects, falam muito sobre nostalgia, mas no geral, anime songs falam só sobre isso ou falam sobre outros assuntos também? Eu acho que a nostalgia num show como o nosso aqui é muito forte, e eu acho que o Brasil é um país sortudo, que a gente tem um contato com produções japonesas desde o arco da velha, desde National Kid, desde a época do meu pai até hoje, então a gente tem uma nostalgia muito rica com essas produções, e a gente tem cantores aqui que atuam desde lá dos anos 80, até hoje, então acho que dá pra juntar, sim, mas a pegada nostálgica de um show como o Super Hero Spirits é muito forte, e é muito importante ter, porque tem muito público que conecta, até gente mais nova. Bom dia a todos, todos vocês, vocês querem saber, qualquer um que quiser responder, como será sendo a expectativa do show de hoje, desse último dia tão importante? Bom dia a todos, mas tem dikkuteis況 para otcom em final Right now do com o Islamic bom dia初 saferer deals. vai ец cara expectativa sempre, eu, eu vim pro anime Friends já meio que sabendo o que é o Coro né, já deve ser meu 15, sei lá, quantos are my friends eu já toquei, então eu sei muito bem, pelo menos o que eu posso esperar do público no Brasil, o público de São Paulo, eu tô no Brasil, né, vem gente do Brasil inteiro pra cá, mas o legal desse formato é justamente isso, a gente tem uma formação nova, né, esse ano agora a gente tem uma galera nova, eu literalmente acabei de chegar, ó, nem dei bom dia pra todo mundo aí, entendeu, então, mas com certeza vai ser um resultado totalmente diferente do ano passado, e com certeza a gente pode esperar uma reação no mínimo similar ao que a gente teve no ano passado, então, enfim, não sei se responde muito bem, na minha expectativa, não sei, tô livre de expectativa, mas ao mesmo tempo tô altíssimas, não sei, é por aí, não sei se faz sentido pra nós. Bom dia, gente, aqui é o José Cruz, vamos aqui, minha pergunta é pro Lucas, Lucas, como é que é pra você tocar esses ídolos, esses cantores sensacionais? Bom dia a todos e a todas, pra mim é um prazer enorme, porque são artistas que eu acompanho, fazem parte da minha infância, da minha vivência, tanto musical, quanto o fato deles cantarem títulos de séries, que são super importantes, assim como vocês, não é muito diferente, a sensação de ver, pra mim é igual, então eu acabo trazendo também esse lado do fã, de estar junto com eles, e de tocar é uma honra ainda maior, e uma responsabilidade muito grande, né, porque além de tocar, eu tô à par de montar sete livros, de fazer os adanjos, então é muita responsabilidade, mas é incrível, e pra mim é sempre muito prazeroso estar com todos eles, tanto japonês, quanto nacionais, são meus índios. Alex, os ministros do ISO, além de ser fã de todos vocês, por certo, eu vou falar como fã, vou perguntar como fã. O trabalho de vocês tem crescido e tem ampliado esse Super Friends Spirit, eu acredito que vai ter colabido mais pessoas, tudo mais. Existe a possibilidade de haver um trabalho de releitura de algumas músicas do passado, ou até mesmo músicas autorais de vocês? Tô com um assunto importante, é, Ricardo, é, Lucas e eu, falamos inclusive semana passada sobre isso, aliás, bom dia pessoal, né, uma falta de educação, né, que já todo mundo, bom dia, bom dia, achei que já estava, já tinha dado bom dia, né, mas, assim, é, estávamos falando sobre isso essa semana que passou, é, porque o ano que vem, o disco que eu gravei de Os Cavaleiros do Zodíaco, pela Sony, né, da Estinta Manchete, completa 30 anos no Brasil, né, e 30 anos de todas as canções do disco. Então, eu, por exemplo, não tenho um intuito, ainda é uma coisa muito prematura de se dizer, mas, assim, junto com a ajuda do Lucas e também do Ricardo e, consequentemente, do Rodrigo, se ele topar também, porque a gente ainda não teve a possibilidade de conversar a respeito, né, porque ponte aérea é mais complicado, mas a gente pretende fazer uma releitura desse disco, é, com todas as canções inclusas, e fazer, quem sabe disso, até mesmo a possibilidade de, de turnê, enfim, um novo show, é, como os meninos têm o show deles já, e todos vocês conhecem, né, que são brilhantes no que fazem, eu pretendo, de repente, lançar esse trabalho para o ano que vem. Ainda é muito cedo para dizer, mas a gente está bem animado, bem entusiasmado em fazer uma releitura desse disco e, consequentemente, cantar junto com esse, com essas canções, é, as músicas, as principais músicas da minha carreira ao longo desses 30 anos. E eu queria agradecer aqui também o Ishihara-san, que a gente fez uma colaboração muito legal, em parceria até com o pessoal do Anime Friends também, né, que possibilitou esse encontro, que vai sair em breve, né, Ishihara-san? Eu ainda há um clavido que foi uma colaboração muito legal, que conseguiu fazer uma colaboração. E eu tenho que fazer todos os primeiros filmes, então eu também tenho que fazer o meu mestre. Eu estou gostando de fazer isso agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. desaguarda ansiosos também. Bom dia. Pergunta para o Chihara Santos. Como ele se sente com a música que ele fez mais de 20 anos atrás, a do Camargo de Rápido? Está sendo pela primeira vez sendo oficial aqui no Brasil? Pela primeira vez não, porque ele já veio há 12 anos atrás. Mas está sendo depois de muito tempo. Chihara Santos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Ele falou que você se sente muito feliz de poder cantar essa música, um gênero que tem uma tradição muito grande, como os Kamen Riders, e essa música, ela aparecer na vida dele também foi meio que um golpe de sorte, uma coisa que foi uma... de ter cantado, foi uma audição grande pra eleger quem era o cantor pra cantar essa canção, e quando falaram pra ele, ó, senhor Ishihara, nós vamos, vai ser você que vai gravar a música, ele ficou muito feliz, e ele quer trazer essa felicidade toda na performance dele daqui a pouco. A minha pergunta é pro Antônio Motosan, em todos esses anos você participou da trilha sonora de vários animes e vários tokusaksos, mas num show, de um dia só, não cabe tudo, como que é ter que selecionar quais que vão ser as músicas que vão ser cantadas, e se você sentiu, apesar de, por exemplo, não conseguir colocar uma música específica no show? Eu sou, Dari本usani, e tenho aqui, com um nome de vocês, e se você tiveram pra ele, no meio ou não da música, e se você tiveram pra ele, você tem um at destruction de alguns jogos, ou seja, eu também não tenho um atento cantar. E você quer fazer uma música que a gente tenha feito um atento cantar e um atento cantar, então eu tenho uma... Então, o processo, o que você quer dizer? Para o curso de Anime Friends, o curso de Anime Friends não foi nada. Mas, o que é o curso de Anime Friends? Música com o processo, porque as músicas do setlist que foram escolhidas, foram escolhidas pela equipe do Anime Friends e pelo pessoal da banda, a gente sugeriu as músicas, e eles lógico, comentaram e tal, mas aceitaram, então deixou na mão da equipe, e ele acha que a seleção está muito boa e que o público vai adorar. Queria saber se tem diferença da energia dos solos, das músicas dele mesmo, para os supercentais espíritas que ele acaba fazendo parte. As músicas solos dele... Eu tenho o estacionamento de estacionamento deste solos que ele fazemos a live e você porque as músicas são bastante importantes. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer isso é pois o que eu tenho que fazer. Hoje eu gosto de fazer isso com o carregador que eu vou fazer, como eu tinha que fazer isso e eu estava precisando. Mas eu acho que é um desafio que eu estou fazendo, mas eu acho que é um desafio que eu estou fazendo, e eu acho que é um desafio que eu estou fazendo, e eu acho que é um desafio que eu estou fazendo, então, se inscreva no canal. Ele falou que no meu show solos, com a banda Zettoki, que ele tem, que ele faz no Youtube e também faz shows, o público é muito animado, muito empolgado, mas a empolgação do público do Super Sentai é um pouco diferente, porque tem muito mais, como fala, é mais coreografado o público. E ele fala, eu estou muito curioso para ver como vai ser a reação do público hoje, e eu imagino que meus colegas aqui também, em relação aos temas do Super Sentai, porque nos shows existem coisas pré-determinadas, como se fossem pequenas coreografias, que ele vai tentar ensinar rapidamente ali para o público, mas espera essa parceria também da galera enquanto ele canta. Oi, eu queria perguntar para o Luigi, né, sobre o vídeo que viralizou da sua filha, como que foi ter essa ideia, o impacto e o saldo depois desse vídeo, porque foi sensacional, parabéns. Obrigado, foi uma coisa, foi uma coisinha esperada, né, porque foi a ideia dela, da minha filha, ela falou, pai, e se eu fizer um vídeo aqui, eu estou dormindo, aí eu começo a ouvir um cara cantando, e é você, eu descobri que você é o cantor do livro Rapuxó, vá, vamos fazer, né. E agora está com 1.2 milhões de vídeos, eu não faço ideia como, mas eu só vou quer, postei numa segunda-feira, às 4 da tarde, e o troço foi, 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 e muito legal, uma experiência sensacional, cara, foi muito interessante, muito bacana. Eu não sou muito bom em fazer conteúdo, mas eu deixei por ela, porque ela é nova, né, então a ideia vem mais, mais fácil. Boa tarde, quer dizer, bom dia ainda. Eu sou o Solvica, da tabela do Solvica, tá. E, na verdade, não é bem uma pergunta, é um agradecimento ao Etihara Sam, né, por ele ter feito uma participação bacana com a Chá Desilpa, né, que é uma, uma mini cantora, né, que a gente conhece aqui na Toconete, e ontem ele fez, ela cantou Big Fighter junto com ele, cara, e emocionou a todos. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou muito amizade, mas com Ancoras também leverage uma série de 이사 e种芽品, que a genteimon muito simultaneously trabalhando muito bom para você. E eu também, com certeza muito feliz contato por isso. Obrigada. Muito feliz, todo dia. Também fiquei muito surpreso, ela cantou direitinho até o primeiro refrão e foi muito divertido. Eu que agradeço, foi muito legal. E nós agradecemos pelo tempo de vocês todos. Acabou a gente. Aplausos. Gente, vocês podem se aproximar.